Parece que estamos ao vivo, e agora vamos gravar também. Ok, ainda está... Aí vamos nós. Olá, pessoal. Parece que eu perdi todos vocês. Ah, vocês estão aí, estamos ao vivo, pessoal. Vamos gravar. E fizemos isso. Uau, é a primeira vez que eu faço isso. Como pode melhorar. Ok, então, olá, pessoal. Eu sou o doutor Antônio Maris, e eu estou aqui com a minha amiga Verônica. Como se diz o seu nome do meio? Ibo Isaac Parker? Sim, Ibo Isaac é o meu nome do meio. Eu não uso muito, eu só digo normalmente Parker. Verônica Parker. Ok, obrigada por estar aqui. Temos algumas coisas empolgantes para falar hoje. Hoje vamos falar sobre o que é luxúria e o que ela significa para você. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer e ser isso. É muito interessante, sabe? Quando nós começamos a conversar sobre essa criação, tinham tantas energias diferentes que foram aparecendo. E foi muito divertido estar junto nessa criação e permitindo a energia que é a sua mágica e a ASB aparecer. Então, para as pessoas que podem não conhecer você ou não saber o que é a ASB, você pode falar um pouco sobre isso? Sim, tem muitos lugares para onde podemos ir, mas a ASB, a Anthony Synthesis of Being, a síntese, vem do mundo da ASB, da síntese energética do ser, que foi criada pelo doutor Dan Rico, criador de Access Consciousness, e é um termo que eles deram afetivamente para as sessões energéticas que eu faço e que eu tenho feito nos últimos cinco anos. E é um presente para mim poder facilitar as pessoas ao redor do mundo com a mágica desse trabalho, porque ele realmente cria mudança, comunhão, facilidade com o seu corpo, e realmente leva as pessoas a atravessarem tudo o que as vinha segurando não sei por quantos anos e parece ter um senso de paz e facilidade na vida delas que elas não tinham antes. Então, realmente é um presente e usamos a palavra luxúria aqui, sabemos que ela traz todas essas conotações sexuais, esse desejo sexual inadequado quando as pessoas ouvem a palavra luxúria, mas não é disso que estamos falando, estamos falando desse desejo pela comunhão, desse desejo intenso de ter sucesso na vida, ou de criar uma vida que você sabe que realmente é possível, e por qualquer motivo, você parece não conseguir acessar, e de ter acesso, somos todos parte desse mundo chamado Access Consciousness, que foi criado pelo Gary Douglas, que é o fundador, e aí o Dan veio e contribuiu para tornar o que é hoje em mais de 170 países, Então, vamos ter uma série que se chama A Luxúria da Comunhão, e vamos falar sobre a Terra, vamos falar sobre corpos, sexo e relacionamentos, comunhão com o futuro, e vamos brincar com essa energia da ASB para ver como ela pode contribuir para a vida das pessoas, nós ficamos empolgados, conversando, e isso criou muitas energias diferentes para muitas pessoas, então, como seria o mundo se todo mundo fosse capaz de olhar para essas energias? Sim, e não esqueça da comunhão com o dinheiro, sim, o dinheiro! Então, e sabe, quais são todos esses lugares e espaços onde todo mundo está agora assistindo esse vídeo, ou no futuro, em que você se separou de todos os seres com corpos e sem corpos, que estão aqui totalmente prontos para estar em comunhão com você, e para contribuir com tudo que você deseja criar na sua vida? Sim, e quando você se separa de outras pessoas, ou de outros seres, como você diz, você se separa de você, e sabe, as pessoas não acham que isso caminha lado a lado, mas isso, sim, e falamos sobre isso na consciência, como a consciência inclui tudo e não julga nada, então, se você tem pontos de vista sobre de onde você vai receber, ou de quem, você está se podando e se afastando de você, e eu sei que isso é um conceito um pouco difícil no tempo, o homem fez esse trabalho, homens e mulheres, vamos dizer, não, não deixe as mulheres de fora, ok, todos os seres humanos que estão no planeta Terra, e todos os nomes diferentes que damos uns aos outros, e criamos essa separação, mas e se nós realmente tivéssemos comunhão, e se não houvesse julgamento, se estivéssemos dispostos a receber de todos e de tudo, o que poderíamos dar à Terra, que seriam presentes incríveis, sim, e se tudo isso pudesse ser totalmente orgástico também, sim, orgástico, o que isso significa, isso é tão inapropriado, eu não acredito, ai, vamos ser banidos do Facebook por dizer isso, não, só vamos ficar políticos, só se falarmos de política, ok, então não vamos falar sobre política, para não sermos banidos, ok, então, de verdade, o que é esse desejo de ter comunhão consigo, e com tudo, e com todos, e o que isso pode realmente ligar o seu corpo mais do que qualquer coisa, sim, e se você tivesse essa empolgação, essa excitação, e tudo que você fizer, interno, que você, a maioria das pessoas vai para o trabalho, normalmente o trabalho paga os benefícios e tal, você realmente está excitado pela sua vida, você sente que você tem essa vida gostosa e orgástica, a vida é empolgante para mim, eu sei que ficou mais empolgante para você, desde que você começou a usar as ferramentas de artes, e conhecemos pessoas do mundo inteiro, cujas vidas mudaram usando essas ferramentas, e parece um pouco prepotente, para quem está olhando de fora e falar o que são essas coisas estranhas, mas se você estiver disposto a sair da caixa, explorar isso, é um presente tão grande que está disponível para todos, e realmente é o presente das possibilidades, você não aprende essas coisas na escola, na universidade, na igreja, ou qualquer, nas religiões, e a coisa legal sobre isso, é que você não precisa desistir de nada, você ainda pode ter todas essas coisas na sua vida, mas e se você adicionasse essas ferramentas diferentes à sua vida, e do meu ponto de vista, elas podem mudar tantas crises que existem no planeta, começando pelas desordens mentais, Sim, claro, então temos um convite gostoso e orgástico para todos vocês agora, e o primeiro convite é para participar dessa criação incrível, que é a Luxúria da Comunhão, que começa no dia 31 de janeiro, está certo? Sim. Então, no dia 31 de janeiro, por cinco dias, você vai poder se juntar ao Anthony e a sua mágica da ASB e da facilitação dele por cinco dias, todos os dias. Então, o primeiro dia é comunhão com o dinheiro, e aí temos comunhão com o corpos, com a terra, comunhão com o futuro, e depois comunhão com o sexo e relacionamentos. Então, você está totalmente convidado a participar disso, e antes disso, temos um concurso começando agora, não é? Sim, conte mais sobre isso. Ok, legal, então vai ser assim, você vai ver um link postado abaixo dessa live, com uma foto que é o que Luxúria significa para você. Então, se você quiser participar desse concurso, o seu trabalho, se você escolher aceitá-lo, é postar em todos os lugares, nas redes sociais, essa foto com as hashtags. A Taste of ASB, ASB, Lust of Communion e Dr. Anthony Maris, e convidar pelo menos dois dos seus amigos para brincarem com você. E todo mundo que escolher ser parte desse concurso vai concorrer. Rufem os tambores, qual é o prêmio, Dr. Anthony? É uma sessão gratuita de ASB de 30 minutos. E não só uma pessoa vai ganhar. Quantas pessoas vão ganhar? Dez? As primeiras dez pessoas. Ok, legal. Então, o que se requer para você dizer sim, para você participar com a gente, e simplesmente acessar o convite que a luxúria da comunhão é para você, para o seu corpo, para a sua vida e para o futuro que estamos todos criando juntos nesse planeta. Uau, essa é uma pergunta incrível. E se você escolher isso, como será sua vida em cinco anos? E olhe para as energias disso. E se você sentir uma expansão, se parecer divertido para você, venha brincar. Vamos adorar ter você. E também será traduzido, certo? Sim. Quantos idiomas temos? Temos italiano, espanhol, eslovaco. O que mais temos? Temos português, árabe. São muitos idiomas. Então, definitivamente, venha brincar com a gente. Não importa qual idioma você traga para a festa. Você está convidado. Sim, bem-vindos à luxúria da comunhão. Venha brincar. Obrigada, obrigada. Tchau.